Quinto prémio. Quem é que quer a semana de férias no Algarve? Quem é que gosta de passar a ferro? Quem é que gosta de passar a ferro? A festa está organizada pelas caminheiras de Maria em Zurique para a ingressão de fundos de uma cadeira de rodas para uma menina em Portugal. Isto não é sorteio. Isto é realmente, como eu vos disse, aprenda depois para as mães. Mas nós depois chamamos as mães, está bem? E depois é que era os agradecimentos especiais, mas falo depois. Vamos lá, vamos começar com o quinto. O quinto prémio, que é um criador elétrico. Aqui está ele. Parece que estamos lá na feira da minha terra. Quem é que tira o quinto? Quem é que tira? A pequenina. Mariana, tu quer tirar? Mariana tira. Oh, Mariana, tu só tiras o papel, ah? Senão tu confundes isto tudo. Ai, minha filha, só um. Vai lá ao fundo. Vai ao fundo, mexe o saco. Só um, meu amor. Aqui o que é que estou a ver aqui? Teixeira Júliar. Quem é que tem o 3.896? Tem aqui o telefone. Vamos lá, funcionar. Vamos lá. Está aqui. É o 07. O que é que é português? Agora o que é que é falar? O lente já não é, meu Deus. Põe, Nossa Senhora. 0, 7, 8. É? 8, 3, 7. 8, 3, 7. 5. 5, 1. 93. Agora disse que é o bucho. 93. É Cristina Ferreira. Ou então a Sônia Araújo. Estamos a fazer uma chamada para a entrega do quinto prémio. Não dá? Está a dormir a corte. Não está lá ninguém. Ok, corte assim, Sônia. É o pretendo. Eu vou repetir. Já tirou? Desculpa, eu vou repetir mais de uma vez o número. 3.896. Está aí ao fundo? Não, não. É que o mal não se consegue ler muito bem. Deixe ir a qualquer coisa. É o senhor. Vem, atenção. Está aqui? Se está aqui. Está diferente da SICA, da TBI. Não. Liga de volta. Pronto. O senhor... Ah! Como é que o senhor se chama? Fátima. Mas eu tenho aqui outro nome. Olha, você comprou algumas rifas ou às caminheiras? Estou sim. É que a TBI. Até você está aqui e não diz nada? Não, 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 não. Uma salva de almas para ela. Acabou de ganhar. Ai, não. Eu quero o papel. Ninguém leva sempre um papelinho grande. É para confirmar. Eu tenho que confirmar. Ah, mas eu tenho o SICA. Ah, pronto. Ah, pronto. É o quê? Pode ser o Matrícia? Sim. Sim, senhora. Olha, o número é este. Fátima. Fátima. Até o dia, tia, nada. É, tia. Não é só o dia. É, agora. Ai, mas então... Então, desculpe, ninguém ouviu. O prémio. O prémio que é um félio de passar. Ó, já saiu o criador, é? Menino, é isso? Vai ao fundo. Vai ao fundo. Mas que isso vem. Vai ao fundo. É isso. Vamos lá. Vamos lá. Ai, que ele está aqui. Ai, meninas. É lentejano. Não é boa raça. Ai, Vasco Rodrigues, anda cá que tens tarefa. Ó, Vasco, anda cá que tens muito de passar a ferro. Anda cá. Olha, está a fumar-me. Chama lá. Agora vou-lhe confundar. Peraí que eu tenho aqui o número dele. É uma acta. É séria. Sério. Não diga nada. Eu vou-lhe confundar. Rápido, rápido. Acabou de ganhar o félio. Não diga nada. Não diga nada. Então o Vasco está cá. Estamos a brincar com a situação. Visto e se está a fumar aqui, veja-me alocado. E isto está-se a fazer já na brincadeira. A festa também é feita de brincadeira. Escreve-lhe como o telefone. Onde é que há Vasco? Onde é que o banho? Anda cá. Se tu manda-te ensinou a passar a ferro, agora é que tu estás vindo. Anda cá. É de uma resposta. Qual é o número? Qual é o número? O número? É o 1063. O papel. O papel grande. Agora foi um livro. Não, não, tu levas o ferro, que eu tenho lá um para passar. Não, tu levas. É sério. Leva lá o ferro, meu. Não, se ele é para vocês, é com você. É uma salva-pona da grande Alente Jeno. Obrigado, Vasco. Obrigado, Vasco. Se fosse uma caixa de cervejas, não a dava. Paraí que a gente trata já aqui do ferro. 10 euros, quem é que dá mais? 10 euros, uma. Ninguém levanta o braço. 20. 20 aqui para o Abraão. Quem dá mais? 20. 25. Onde estão os 25? Ali para aquele senhor ali com um bocadinho mais de cabelo que a parede que ainda não acabou. 25, 25, uma. 25, duas. Ninguém tem coragem para levar este ferro. Um ferro espetacular da marca de que nasceu ainda de onde é que é. Veja o que está aí o 25. Alguém que tem 30. Para ajudar as caminheiras, para ajudar o gay menino. Para ajudar a Luciana. Para ajudar a Luciana. Vamos embora. 30. Está aí 30. Quem dá mais? Quem dá mais? 35. 35. Querem chegar aos 50? Cantamos aqui um fado. Quem é que está a 50? Está aí aquele senhor que está a 50? Naquele altar tão sagrado. Não vou cantar esse. Não vou cantar ele. Vamos dar uma palma para o Abraão. Está a 50. 51. Quem dá mais? 50 ao ferro para ajudar a Luciana. Não é para as caminheiras. Não é para mim. Não é para ninguém. É para uma menina que precisa de uma cadeira de rodas. Atenção. O ferro tem 50 euros para aquele senhor. 50 francos para aquele senhor. 50 a uma. 50 a duas. 50 e duas. Está aí 50 na mesma. Duas, duas e meia. Feche. 3. Uma salva de palmas para aquele senhor que eu estou no centro. Obrigado. E já agora uma salva de palmas para o Vasco. Vasco, obrigado. Obrigado, Vasco. Quem é? Quem é? Alça, vamos agora ao terceiro prémio que é um forno micro-ondas. Está aqui o forno. Flipa, anda lá tirar o forno, vá. Que saia a mãe que ela também comprou, vá. Alcide Sousa. Alcide Sousa. 1476. Alcide Sousa. Diga, diga lá. 079. Eu quero pedir uma informação. Aí ao fundo, toda a gente ouve. Está-se a ouvir. 079. Ainda bem. 947. 7560. Alcide Sousa. Alcides. Alcides. Porque por cima já terás comida lá dentro e tudo. Ai, é verdade. Este já terás comida e tudo. Este. Este é da CE. Clique no alto-falante. Com boxe. Com boxe. Está ocupado. Vamos partir para o próximo. Mas já é tarde. Fica aí. O segundo. É Moodinex. Este é o forno. Masterchef. Quem é que não atirou? Quem é que não tem aqui a mão ainda? Aquelas duas meninas. Ficas tu para as férias. Vai lá ao fundo. Vai lá ao fundo. Duarte Queiroz. Artesville. É o prémio 4.675. O número do telefone é 076. 176. 176. 301. 72. 35. 35. 3, 3, 3. 3, 3. É o calor que lhe faz mal. Vamos passar ao primeiro prémio. Ora então, senhoras e senhores, muita atenção. O grande prémio que é uma semana de férias no Algarve. Atenção, que se sair só duas pessoas, eu ofereço no Londário. Para seis pessoas, no hotel 5 estrelas, Ressort. É a linha final. Isabel Fernandes, com o número 3193. O número de telefone é 076-58-75-214. Dona Isabel, boa noite. Boa noite. Acabou de ganhar... Você comprou rifas às caminheiras? Sim. Sim? E o que é que queria que lhe saísse? Não sei o que é que tinha prémio, não lembro. Tinha uma semana de férias no Algarve, tinha o Masterchef, tinha o Microondas, tinha o Grenhador e o Ferro de Passar. Possivelmente seria o Ferro de Passar, não? Está aí. O que é que custava que lhe saísse? O que é que custava que lhe saísse? Ué, se fez a viagem era bom. A viagem? Então acabou de ganhar a viagem. Não é a viagem, atenção. É uma semana de férias no Algarve para seis pessoas. Sei. Para seis pessoas no hotel 5 estrelas, Ressort. Na Alvefeira. Está lá? Estou. Eu não estou a ouvir, não faço a missa. Dona Isabel, não estamos a brincar, estamos a falar a sério. Alô. Sim, boa noite. Boa noite. É a Fátima Ferreira das Caminheiras de Maria, acabou de ganhar uma semana de férias no Algarve. Sim. Parabéns. Porquê? Porquê? O senhor não nos comprou rifas? Hã? Nos comprou uma rifas? Ah, sim. Ah, sim. Então, olha, quando vier levantar o seu prémio, vai-me trazer o 3193, o 3193, para eu confirmar com o meu. Está bem? Está bom? Você pensava que era da TVI. Ah, não, não, não. 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 Não. Está aqui também está com quente. Mas só vou tomar as a doutora Isabel para eu fulhar o Boa Algarve. E esperamos por vocês em outubro novamente, está bom? Muito obrigada por nos ajudar a ajudar o próximo, está bom? Quando quiser passar para levantar o prémio, faça favor, está bom? Tanto pode telefonar para mim como para a Mariana. Está bom? Muito obrigada e parabéns mais uma vez. Boa noite. Eu acho que já estavam a dormir. Obrigada.